como chegou o homem a adquirir tanto conhecimento isso é bastante simples você sabe de uma coisa e passa por seus filhos esses acrescentam mais alguma coisa e passam a seus filhos e assim por diante através das idades acumulamos conhecimentos aos poucos nossos avós nada sabiam de aviões a jato e das maravilhas eletrônicas de nossos dias mas a curiosidade a necessidade a guerra o medo a avidez criaram gradualmente todo esse saber algo peculiar em relação ao conhecimento você pode saber muita coisa armazenar grande abundância de conhecimentos mas a mente que está enevoada pelo conhecimento repleta de informações é incapaz de descobrimento poderá fazer uso de uma descoberta com seu saber e sua técnica mas o descobrimento em si é algo de original que explode de súbito na mente independentemente do conhecimento e essa explosão do descobrimento é que é essencial a maioria das pessoas principalmente nesse país está de tal maneira sufocada pelo conhecimento pela tradição pela opinião pelo medo ao que digam os pais ou outros que nenhuma confiança lhes resta são como mortos e é isso que faz a mente o peso do conhecimento o conhecimento é útil mas se uma outra coisa ele falta ele é destrutivo como o que estão mostrando os acontecimentos mundiais veja o que se está passando no mundo há invenções maravilhosas o radar que denuncia aproximação de um avião ainda muitas milhas de distância submarinos que podem circundar o mundo submersos sem subir à tona uma só vez o milagre de se poder falar de bombaim para banarás ou nova iorque e muitas outras coisas tudo isso é produto do conhecimento mas está faltando uma outra coisa e por essa razão se está fazendo mau uso do conhecimento a guerra destruição angústia e milhões de entes humanos padecem de fome só tomam uma refeição por dia ou nem isso e nada sabe a esse respeito só conhece seus livros e seus pequeninos problemas e prazeres em seu particular cantinho de banarás velho bombaim podemos possuir grande cópia de conhecimentos mas se lhe falta aquela outra coisa que faz o homem viver e lhe dá alegria bem-aventurança êxtase estamos caminhando para a autodestruição materialmente é a mesma coisa que se observa o homem evolveu materialmente mediante um processo gradual e de onde tira tão grandes energias os grandes inventores exploradores e descobridores em todos os terrenos devem ter tido devem ter sido dotados de extraordinária energia mas a maioria de nós tem muito pouca energia não é enquanto jovens jogamos nossos jogos nos divertimos dançamos e cantamos mas ao crescermos nossa energia se destrói você já percebeu isso nos tornamos donas de casas fatigadas ou vamos passar horas intermináveis num escritório dia após dia entra mês sai mês apenas para termos o que comer assim naturalmente nos resta pouca ou nenhuma energia se tivéssemos energia poderíamos destruir essa sociedade corrompida poderíamos causar as mais sérias perturbações portanto a sociedade cuida de que não tenhamos energia somos sufocados gradualmente com a educação a tradição a chamada religião e cultura veja a função da verdadeira educação é despertar nossa energia e fazê-la explodir torná-la constante poderosa apaixonada e espontaneamente controlada e aplicada ao descobrimento da realidade torna-se então imensa infinita essa energia e não é causadora de mais sofrimentos porém é em sua própria essência a criadora de uma nova sociedade e escute o que eu estou dizendo não rejeite por quanto é realmente importante não cuide apenas de concordar ou de discordar mas descubra por você mesmo se a verdade no que eu estou dizendo não seja indiferente sede ou quente ou frio se perceber a verdade relativa a tudo isso e se encher de ardor por essa verdade então esse calor essa energia crescerá e fará nascer uma sociedade nova ela não se dissipará em mera revolta no interior da presente sociedade coisa semelhante a decorar os muros de uma prisão nosso problema portanto e principalmente na educação é como conservar a energia que porventura possuímos e lhe dar mais vitalidade maior força explosiva isso exigirá muita compreensão por quanto os próprios mestres em geral tem muito pouca energia estão sufocados pelos seus conhecimentos e quase afogados em seus problemas pessoais portanto não podem despertar nos estudantes aquela energia criadora eis porque a compreensão dessas todas essas coisas interessa tanto ao professor como ao estudante